Marco, let's go server, korea team, oh let's go, okay? You're mine, you're mine, okay? You're leader, okay? You're a clan leader, yes! No, 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 leader? Yes, 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 you're my boyfriend, yes, you're mine. No, 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 no boyfriend, just a leader, just a leader, né? Yes, 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 yes. E, Jihô, ah, ixi, ah, como é que é? Vou digitar, TC, TC, wait, 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 wait. Você viu que eu peguei level 97, né? Marco, very, very, very strong. Você é um level? Yes, 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 yes. Night 7, Night 7. Ok, ok, no problem, my friend, Marco. Ok. You are cheerleader, ok? Team leader. You are cheerleader, yes, yes. No problem. No. You are, you are following, no problem. You are cheerleader. Let's go server. Na, 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 na. Die, yes. No, 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 no. Yes, you are cheerleader, yes. No, 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 no. No. You like the hair? Oh, ok, come on. I am leader. Yes. I am leader, leader. You are cheerleader. Leader? No, cheerleader. Leader, not cheerleader, yes. Leader, not cheerleader, exactly. Yes, yes. Shim Shim, you are cheerleader. No, just cheerleader. Leader order, Korea team, let's go. No, but you are cheerleader, yes, yes. No. You're a cheerleader, yes, yes. Marco. Marco. Ou é criar o nosso, convidar amigos, né? Amigos para... Gioromantist, yes, yes. Uhu. Hã? Meu amigo, meu amigo, Gioromantist. Ok? Yes. Hã? Marco, vamos lá. Vamos lá? Não tem problema. Vamos lá? Sim, sim. Sim, sim. Ok. Senhoras, Senhoras, ok? Ok. Não tem problema. Eu não entendi. Ah, onde foi? Ah, tá, entendi, entendi. Entendi, né? É... Gioromantist. Ok. Você vai, né? E o que eu decidi, você apoia. Tem certeza. Tem certeza. Né? Yes, sim, sim. Yes? This? You are crazy? Hmm? No crazy. No crazy? Yes, yes, yes. Gami... G... Gami's crazy. Gami... Yes. Gami broke... É... 8... É... Plus 8... Weapon. Broken Weapon. Gami's crazy. Gami's crazy. Gami's crazy. No problem. Yeah. Uh... Ih, rapaz. Yes, yes. Ok. Ok. Cara, verdade, né? Eu esqueço que lá é de madrugada. É... I have a question. I have a question. Você acha interessante lutarmos contra a Forwin ou irmos para outra aventura em outro servidor? Marcou! Sim, sim! Você não precisa cuidar de nós, estamos sempre felizes. Ok, ok, ok. Sim, legal! Você não precisa ir, rapaz. Ante é bom, ok? Meu amigo, meu amigo. Tio Romantista, sim! Sim! Oh, legal, legal. Sim, Tio é muito, muito romantista! Sim! Meu coração! Sim! 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 Piu, piu, piu! Isso, né? PVP! Piu, piu, piu! Não, não, não! Né? Isso? Sim! Ah, sim! Sim! Eu gosto do PVP! Wow! Eu gosto do Marco! Eu gosto do Giro! Eu gosto do Giro! Você é meu irmão! Você gosta do Giro? Eu gosto do Marco! Você é meu irmão! Só amigos! Mas eu gosto muito! Sim! Muito bem! Muito bem! Não, não, não! Sim! Marco? Não, não de lixos! Não de lixos! Não de lixos! Problema! Meu irmão está muito grata! Oh, tua esposa está muito grata? Sim! Minha esposa está brava... Por que? Por que? Porque a energia de casa está com problema Né? Fica os... fica com problema Né? Né? Funciona pela energia Oi, oi, hello, hello 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 Eu não vejo Eu não vejo Sim, sim, Marco Marco Marco, muito, muito, muito Mirfo, sem cash Sem cash, ok? Mirfo, Mirfo Mirfo, Mirfo Não, 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 não Eu estava vendo agora, não estava vendo Eu não estava vendo a dita Mirfo 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 é muito, muito Por que? Mirfo Não, não, não A conta está paga A conta está paga Está paga Né? Hamburgo, Hamburgo, yes Yes, coming Yes, coming Ok, ok Yes, come on Hamburgo, yes Yes Come on Yeah SaOY N- Ok No 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 Tchau!